E aí pessoal, beleza? Ribaslow HD, mais um vídeo novo aqui do canal. Então rapaziada, bora reagir a grande final, a primeira edição do ano, Neo vs Grafite. Grande final na Batalha do Coliseu, edição 166 rapaziada. Primeira edição de 2024 da Batalha do Coliseu. Bora lá! Nós devemos jogar pelo mesmo time, tão satisfação que mais um MC foda, rimando nessa casa toda semana na roda. Mas você não é o novo rei do RJ, vai voltar pra São Paulo que aqui afirma sua roda foda. Só roda, roda, que gira, e sem maldade meu mano, você tá na labra. É engraçado você fala de roda, você roda, roda, jeito que você quer ganhar, mas nem sabe adivinhar a palavra, mas tá suave. Uau! Isso tá louco. Quem diria, você trouxe o império, eu trouxe a monarquia, trouxe a democracia. Amigo, sem ter paz, aqui é o Star Wars e hoje seu império cai. Uau! Hoje o império cai, você para nessa foto, que adianta falar Star Wars se você não tem a própria força. Mas é porque contra mim você cai na tua frente e o Dati vende. Você quer perguntar quem que é seu pai? Não, porque pai eu nunca tive, inclusive, eu sei que a favela vive. Você quer meu pai? Então peço perdão. Primeiro eu corto seu pé, depois eu corto sua mão. É famílada, é filho malcriado, o Dati vende é que veio cortar suas asas. Até porque sem maldade você tá sem sorte. Era uma estrela solitária e morreu dentro da estrela da morte. Mas eu já tive fã, já tive gente que acordava de manhã. Você não entra pro seu clã. Pai é quem cria e você não me criou. O meu pai é o Obi-Wan. O Obi-Wan, o Obi-Wan, o Obi-Wan, não é Kenobi. O que é que o Obi? Sem maldade aqui não tem truque. Filho de Wan, Kenobi, rimando Wan, Kenobi. Massa, mano. Grafite é massa. O Neo também é bom, mano. Grafite é massa. Primeiro round, grafite. Bora. Esse bicho é muito foda, mano. É louco. Só um sobreviveu. Só um sobreviveu. Bota a mão pro outro, é batalha do Coliseu. Só um sobreviveu. Só um sobreviveu. Bota a mão pro outro, é batalha do Coliseu. Olio inteiro, uou, 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 uou. Olation, caralho, killed anche iletri. Oria, oменho, extraí. Oopo, 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 oopo. Guerra nas estrelas. Eu não faço parte porque eu sou sujeito homem. As estrelas se resolvem. Eu não faço parte dessa guerra de clones. Eu tava um pouco diferente. Por isso posso até argumentar. E posso afirmar. No meio do espaço eu tava transcendendo o tempo. Interistelar. Só quem conhece filme sabe do que eu tô falando. É por isso que eu digo aqui no improviso Interestelar, transcendendo o tempo Porque quando eu rimo não é tempo perdido É tempo investido, todo revestido E por isso que agora eu mato no freestyle Você sabe, contra mim você cai Star Wars, retorno do Jedi Uouuuuh É verdade, você tá com conjuntivite Porque se eu me encaixar no beat, tem o retorno do Jedi Ninguém vai ver qual é o retorno do grafite Uouuuuh Mano, sabe que você rimou assim Eu tirei sua máscara, cena da Darth Vader Pra mim ser um pau no cu Voltou a ser sua Anakin Mano, você sabe que você é playboy Não adianta ser pagar de anti-herói Porque eu sei muito bem que a verdade só te dói A verdade não dói, chama de playboy Só que sem moda de mano, o teu freestyle eu não vi Eu ouvi, quer falar de haki O que seria haki sem Eric B Mas, acho que você não vai entender É por isso que contra mim você tá correndo risco Enquanto igualzinho Eric B Eric B, tô riscando você nesses riscos Mas mano, você não é MC É por isso que eu sou tipo V.I.G Cê falou que eu não sei quem é Eric G Eu sei quem é Eric J Meu mano, eu sou MVP Ha! É por isso que cê vai pra bota Que bola do Ash Meu mano, cê sabe que cê não se mexe Eu não sou Eric B, eu sou Eric Scratch Eric Scratch Só que sem maldade meu mano Por isso que agora eu tô bem relax Tipo T-Rex Solando você e nem sou Slash Acho que você não entendeu É por isso que agora eu vou improvisando Igual Jimi Hendrix Vou solando no dente Por isso meus oponentes Vivo mastigando Néu mandou muito nessa mano Aê mano, você parece o Batman Depois de rimar comigo Vai pra baixo de um buraco Aê mano, você parece o Batman Vai pra baixo de um buraco Sem maldade meu mano Aqui você sucumbiu É engraçado, eu falo assim do Oz Osborne Você é porra nenhuma com a saída do James Gil E olha que eu tava falando Simplesmente desse improviso E eu posso falar É igualzinho Rock'n'Roll Você não sabia que o dia ia sair do Black Sabbath Grafite é muito bom rimar contigo Porque tudo fala o que você entende Você não chove Só que na verdade mano Eu já tô com a alma velha É por isso que eu tô matando esse bom jovem Ele falou até do Slash Que ele tava fazendo um solo de guitarra Só que sem a bateria não é nada Eu tenho uma grande banda Que me deu grandes garras Uau Sinistro, sinistro Terceiro round, hein Vambora Vem Comércio Vem Comércio Vem Comércio Deixa cair não família Vem Geral Se . Vem Comércio Vamos lá. Só o sobreviveu, só o sobreviveu, bota a mão pro homem é batalha do poliseu. Só o sobreviveu, só o sobreviveu, bota a mão pro homem é batalha do poliseu. Três, dois, um, lima. Você não tem resistência, você tem arranque, mas ao longo da corrida você não tem consistência. Me desculpa, meu mano, é por isso que agora eu já tava percebendo. Seu motor de arranque é bom, o que te foge é teu próprio escapamento. O que você não representa o underground no laude? Como que eu não vou manter a minha consistência se faz três anos na cena que eu tô mantendo meu auge? Você quer que eu seja mais constante? Por isso que na sua mente eu viré uma avalanche, eu sou seu inferno de Dante. É inferno de Dante, é sem maldade, meu mano, que eu tenho vínculo. Se o assunto é inferno de Dante, você é mentiroso, tá preto no seu sexto ciclo. Tá suave, é por isso que agora aqui não tem menice. É porque você é ignorante, Dante, você não encontra Beatrice. Já encontrei esses meninos soberbos, que sempre falam sobre eles mesmos. Eu perdi no jogo do sexto ciclo e você perdeu no jogo dos sete erros. Ah, você fodeu, grafite, sabe que esse é o Coliseu. E o seu primeiro erro foi apontar o meu erro e não reconheceu o seu erro. Mas a verdade é o seu primeiro erro. Realidade, você é por um cinismo. E MCs que falam de si mesmo, foi você com rima de egocentrismo. Jogo dos sete erros, é o que fala dentro dessa trilha. Buscou sete erros, não encontrou nenhum, foi obrigado a me chamar, já estava maravilha. Mas você é horroroso, buscou seis ciclos, não encontrou nenhum. Vai perdendo um ciclo vicioso. Então procura um pouco mais, porque você procura o verso racional na sua mente, eu só encontrei Haikai. Só encontro Haikai, sem maldade, meu mano, você tá de gracinha. Eu sou Haikai, eu sou Haikai, te matei um poema só de quatro linhas. Nossa, referência absurda. Te matei no assunto, referência, punchline, flow e também até na caligrafia. Grafite e Neo rimaram muito, mano. Isso é louco. Absurdo. Espartanos. Raul. Espartanos. Raul. Muito barulho pra final, família. Raul. Bargulho 2. O tampa 1 não grita pro outro. Pra ter que ter imagem nessa porra. Pra mim, deu grafite, rapaziada. Pra mim, deu grafite. Grafite campeão, velho. Grafite. Campeão da primeira edição, rapaziada. Monstro demais. Neo também rimou muito. Grafite campeão da primeira edição do ano, porra. É isso, rapaziada. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa os comentários top 5 ou top 10 MCs e sugestões de batalhas pra fazer react aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Falou. Falou.